Ufa! Rapaziada, chegamos agora ao jogando videogame normalmente como pessoas comuns 54 e a gente venceu porque graças a Deus esse mês foi um mês maravilhoso e abençoado em nome de Jesus. Amém? Põe amém no comentário, mas já põe agora. Hoje a gente vai falar sobre o resumo do canal, as atividades que a gente fez, tudo que a gente fez, jogos que a gente jogou, jogos que a gente maratonou, novos índices da coleções recebidos e o que a gente vai fazer agora para o mês que vem, mês de setembro. O mês de agosto de 2023 foi um mês maravilhoso e abençoado aqui no canal do Colecionador. A gente tivemos algumas polêmicas, tanto lá no Facebook, aqui no YouTube, enfim. Mas tem um console que se destacou aqui no rolê esse mês. E para quem achou que era o Nintendo Switch, não foi o Nintendo Switch não, pai. Foi o Meguinha Compacto aqui do Borracha aqui, ó. É, caramba, é disso que eu estou falando. Tem os joguinhos da Old Game que a Old Game mandou para a gente aqui, ó. É, cara, é disso que eu estou falando. Tem também aqui, ó, o presente aqui, ó, da Star Games Brasil também. Mano, as emoções estão fortes. Esse aqui é o do mês passado, mas a gente tem que falar também porque esse aqui é um dos melhores Mega Drives dessa coleção gigantesca aqui, mano. E foi só maravilha, foi só sucesso. Gente, perdoa eu se eu esquecer de citar nomes ou de citar, porque é muita coisa, não vai dar para lembrar. Mas já faz um mês que eu ganhei esse console aqui, ó, o Mega Drive. Calma, que esse Meguinha aqui vai ficar para o vídeo de amanhã. Mas o cenário está aqui, como eu sempre gosto de mostrar a coleção, né. Todos os meses eu sempre encosto aqui nesse cantinho aqui, ó, e mostra a nossa coleção, a evolução dela, tudo o que aconteceu. Ali está o... as ferramentas de trabalho. Isso aqui é um negócio de luz aqui, ó. Aqui, ó, para dar uma clareada a mais, ó, tá vendo? Ó, eu vou apagar a luz só para vocês verem, ó. Ó, a luz está apagada e ele está aceso ali, ó, tá vendo? Isso aí dá uma claridade a mais na nossa cara aqui, ó, tá vendo? É, caralho, nós é ruim, o cabelo ajuda. Bom, e aí eu falo para vocês sobre os jogos que a gente jogou. Esse mês, meu irmão, a gente jogou jogo para caramba. Foi o mês que eu mais salvei jogo na minha vida. Tá certo que quando eu falo que foi o mês que eu mais salvei jogo na minha vida, foi Metal Slug e The King of Fighter. Foram aproximadamente 15 Metal Slug. Cara, existe tudo isso aí de Metal Slug? Olha, eu não sei se é 15 não, mas a gente salvou Metal Slug do 1 ao 6, salvamos... não, do 1 ao 7. Depois nós salvamos as versões de Game Boy. Depois eu inventei de começar a salvar as versões hack e encontrei uma hack mais maravilhosa que a outra, né? Agradecimentos aí ao meu amigo Felipe aí, ó, de Osasco. Aí o Felipe é o meu Jesus particular. Ele sempre me ajuda aí na parte de suporte, nessas partes de ROM, de gambiarra no computador, de esqueminha sujo. O Felipe, ele tá na bala aí, junto com a gente aí, sempre fortalecendo. E aí, cara, também, além de uma... Deixa eu ver, tá, tripé da peste que não fica do jeito que eu quero. Vai ficar aí, aí. E aí também, não só as The King of Fighters, Inclusive, ontem de ontem foi o dia do Gamer, né? Dia 29 de agosto, né? Eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas esse vídeo é um resumão aqui das atividades do canal, né? E nas The King of Fighters, a live que teve mais audiência na maratona de The King of Fighters foi a live da The King of Fighters 94. Eu pensei que as outras The King ia chamar mais atenção, né? E detalhe, a gente salvou 30 The King of Fighters. É, parece que não tem tudo isso, mas tem. Inclusive, a gente ainda salvou o Gen, salvou a versão do Game Boy. Mano, você sabia que tem The King of Fighters pra Game Boy? E não é só uma, não, fi. É 5, 6, mano. Tem um monte. Salvamos também a do Neo Geo Pocket. Salvamos... E outro detalhe, só um abraço aí pro meu amigo Enio aí da França. A gente salvou as The King of Fighters da 94 até a 2003 no Neo Geo Mini. E, cara, cai não, fi. Se cair dá prejuízo. Câmera é cara. Essa aqui não pode cair não. E aí, ó. Ao longo do mês, né, eu levei lá na Star Games Brasil pra destravar meu Nintendo Switch. Deixa eu ver se a câmera... Deixa eu ver se dá pra baixar a câmera aqui. Como é que abaixa o brilho? Pensa num cara que ainda é cabaço de mexer em Nintendo Switch. Sou eu. Ah, aqui, ó. Consegui abaixar a câmera. Acho que abaixei muito o brilho. Deixa eu ver aqui agora. Ó, tá vendo? Baixei aqui. E detalhe, mano, tá lotado de jogo. Deixa eu ver como é que faz mexer aqui. Deixa eu ver. Ah, baixei um Mario, baixei um Sonic, baixei, mano. Muita coisa. Tô realizado com esse videogame destravado. Caramba, mano. Cadê o negócio? Aqui, ó. Tô realizado com esse videogame destravado aqui, mano. Brasil, que o que nós quer, mano. E outra, roda jogo tudo liso, tudo bonitinho. Mano, você é doido, cara. Você é maluco, mano. E aí, cara, quem quiser destravar um Nintendo Switch, né, pode tá levando lá na Star Games Brasil. Fica na região da Moca, tá? Eles destravaram aqui, colocaram vários joguinhos. É claro que eu adicionei mais. Tem muito mais jogo aqui agora. Porque eu tô aprendendo a mexer. Eu não manjo nada. Mas eu aprendi, pelo menos, a colocar jogo. E aí, pai, tem muita coisa, né? Agradecer demais. Star Games Brasil. O link deles estão tudo na descrição. Inclusive, o WhatsApp do Fernando, é proprietário da loja. Você já pode falar com ele diretamente quanto custa um desbloqueio. Você pode marcar lá, de ir lá visitar a loja pra conhecer. Eles fazem manutenção também, é uma loja de videogame completa. Então, além deles venderem, faz live também durante a semana. Fui super, hiper, mega recebido lá. Agradecer aí o Fernando e ao Renato aí, que deu uma atenção especial ao nosso console aqui. Tá voando, né? E só tem a agradecer. Então, quem quiser conhecer a loja Star Games Brasil, né? Fazer um orçamento. Não custa nada. É só perguntar. Tem o site, tem a página. Tem o WhatsApp, tudo na descrição aí. Beleza? E aí, cara? Curti demais. Mas curti. Pensa num negócio que destravamos aqui. Porque isso aqui é mais uma vitória. A gente acaba expandindo pra novos jogos da nova geração. Como meu canal é mais retrô, é meio difícil, né? Querer implementar algo mais moderno. Mas tem muito jogo que tá sendo relançado, né? Os próximos meses aí, a gente tá com Sonic Superstar, Mortal Kombat 1, né? E Mario Wonder. Então, são três jogos que remetem ao passado. E a galera vai querer explorar. A gente vai fazer live desses aí também. E vai ser maravilhoso, né? As emoções vão ser fortes. E... Atrasou bastante vídeo no canal. Esse mês foi um mês que eu menos postei vídeo, tá? Não que eu menos postei. Eu dei uma diminuída porque eu não tô conseguindo conciliar live e vídeo ao mesmo tempo. Eu acabo ficando sem tempo pra viver. Porque pra programar live, tem que fazer capa, elaborar, link, marcar, hashtag, sobe tudo isso. Dá mó trampo, tá ligado? E aí a gente acaba não conseguindo produzir o vídeo da maneira que você quer, né? E aí é foda, né? Alguns dias aí deu uma diminuída de vídeo de Feira do Rolo também no canal, tá? Porque tinha muita gente que curte o Feira do Rolo. Mas eu vi que deu uma queda nas visualizações dos vídeos da Feira do Rolo. E eu falei, ah, mano, eu vou dar uma diminuída. E aí eu vou tentando postar um por semana e tal. Mas eu tô mais naquele negócio de postar o vídeo da Feira do Rolo. Mais com aquela musiquinha, paródia, zoeira. O Spotify da Deep Web que eu sempre faço, né? Inclusive, se você acompanhou até agora, põe Spotify da Deep Web no comentário. Colecionador, o que você vai jogar agora? Bom, esse mês o canal do Colecionador teve 802, 801 inscritos. Eu sei que teve 37 inscritos a menos que o mês passado. Então, infelizmente, a gente não bateu a meta de inscritos comparado ao do mês passado. E ainda falta pouquinho, pouquinho, né? Faltava 64 inscritos pra gente bater os 40 mil. Então se inscreve aí agora porque você vai me ajudar demais. Eu vou colocar um joguinho aqui pra vocês darem uma olhada. Eu nem sei se ele tem direitos autorais, mas tipo, mano, tem muito jogo legal. Mas tipo, mano, cadê? Acho que é esse aqui, deixa eu ver. É esse aqui, ó. Ah, rapaz, esse jogo é da hora. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Que acho que ele vai ficar melhor pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver, aperta aqui. Aqui, ok. Ah, não vai entrar? Por que não quer entrar? Você pode ser necessário o software instalado com a sua... Para de poder jogar necessário. Instalar o software. Ué, mas já tava instalado, mano. Caramba, pai. Que brisa, mano. Eu fiquei triste aqui agora, hein, mano. Caramba, fiquei triste. Porque tinha um joguinho aqui que eu ia jogar aquele da SK Heroínas. Deixa eu ver. Vai, fó. Aqui, ó. Focou. E aí não foi, ó. Rapaz, ó que tristeza. Mas tá bom. Tem muito jogo. Deixa eu colocar a câmera aqui pra vocês verem aqui, ó. Eu acho que assim vocês vão conseguir ver do jeito que eu também consigo ver, tá legal? Vira aqui a câmera. Bonitinho. Ó. É, caramba, é disso que eu tô falando, ó. Que a gente põe aqui, ó. Agora a gente vai aqui, ó. Não, porque o jogo era esse aqui, ó. Quer ver? É SNK Heroínas. Esses aqui são os jogos que eu acabei de colocar no Nintendo Switch. Mano, eu achei muito top. Né, você... Depois que você destrava, mano, vira um negócio assim, tipo, você fala, caralho, mano, ó. Brasil que nós quer, mano. Ó, tá. O Heroínas. Clica aqui, certo? Vamos ver. Ah, agora foi. Não tava indo. Ó, gente. E esse aqui, mano, tem o Iori, mano. O Iori de saia, mano. Mano, colocaram uma saia no meu homem, mano. Como pode um negócio desse, mano? Só uma blasfêmia, mano. Vou até abaixar um pouco aqui, né? Deixa eu ver aqui. Abaixou aqui. Da hora. Deixa eu ver que ele reflete aqui, ó. SNK Heroínas. Nossa, é bonito. É bonito demais, hein, mano? Ó, você coloca uma ficha e tal. Esse jogo, pra quem não sabe, ele é oficial, tá, gente? E detalhe, o Iori tem saia aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Essa aqui é a Atena. Essa aqui é a Kula. Mano, que tristeza. Aqui é a Charme. A Charme é a Charme, né? A Mai, mano. A Mai colocaram ela com cosplay de vaca, mano. É, mano. Ó. Que bagulho doido, mano. Aí que tem aqui, ó. O Iori. O Iori, meu homem, mano. De saia, mano. Vocês já viram o meu homem de saia? Isso não pode estar acontecendo na minha vida, não, mano. Cadê o... Ó o Ther, mano. O Ther tem dois agora, mano. Caramba, mano. O canal do colecionador bateu 178 mil visualizações esse mês aí. Eu agradeço demais a toda a galera aí que se inscreveu no canal. Galera que virou membro aí. Né? A gente fez aí alguns sorteios também na Twitch TV. Consegui enviar aí um abraço aí pro Nasa Victor, pro Vizinho Willi que ganharam aí nos sorteios na Twitch TV. E aí eu consegui enviar hoje. E é só emoção, pai. E detalhe, ó. Você quer sair do jogo? Você aperta aqui. Aí pode vir aí pra cá. Aperta aqui também, ó. Aqui pra aumentar o brilho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o brilho. Ah, tá. Eu acho que... Agora volta de novo. Só clicar aqui, ó. Pronto, ó. Que da hora, viu? O jogo já tá... Ó, meu... A Charme. Tem um botão aqui que você troca. Olha o Ther. Mano, que brisa, pai. O Ther tem dois, mano. E olha o meu homem. Nossa, o Yori de Saia aqui é uma princesa, né, mano? É um jogo que a mecânica dele não é igual ao HPK, tá ligado? É um negócio pra quem não sabe jogar, brincar, tá ligado? Esse é o analógico do Switch também. Tá ligado? Só de você apertar, ó. É uma brisa, mano. Você segura pra frente. Se você segurar pra frente e apertar, ele sai outro golpe, tá vendo? Troca pro Ther, tá mais sangue. Sei lá quem que é essa mina. E os jogos assim, cara. Pensa nos joguinhos que é tenso, mano. Bom, sobre a corda, a gente pulou corda. A gente pulou 8.500 pulos de corda. Não foi ruim, né? Continuei firme e forte. Passei aí, completando aí 40 dias sem comer esfirra. Deu tudo certo. E... Agradeço demais a todos os borrachos. Mano, eu sei que eu tinha que mostrar coisa, mas acabei não mostrando coisa, mano. Bom, só tenho a agradecer a todo mundo. Obrigado, Stargames Brasil. Quem quiser destravar o Nintendo Switch, pode levar lá, que é uma loja de confiança. E agradecendo aí a Old Game que me mandou os presentes. Todos os borrachos aí que me mandaram o presente durante esse mês. Foi um mês maravilhoso e abençoado em nome de Jesus. Amém? Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra AMÉM no comentário. Que eu vou deixar um like com o coraçãozinho. Rapaziada. Olha que da hora. Que tela bonita. Que demais, mano. Vocês conseguem ver? Deixa eu ver. Nem sei se vocês estão vendo. Olha que da hora, mano. Que demais! Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço. E os cards na tela. Eu tenho que te soltar pra fechar. Valeu, rapaziada. É nóis. Que seja mais um mês maravilhoso e abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém?